Meninas, tudo bom? Olha só, mais um vídeo. Esse vídeo é um vídeo de costura muito fácil que eu tenho certeza que vocês vão amar. Como vocês viram aí no início do vídeo, nessa foto, eu fiz esse vestido pra mostrar esse colete. Só que o que aconteceu foi que eu resolvi gravar o vídeo ensinando a fazer um vestido. Fiz o vestido aqui com as medidas pra Barbie, mas você pode fazer com as medidas pra você no mambu, tá bom? Você vai precisar de tecido. Eu escolhi, gente, esse aqui é um tecido muito fino, é uma musselina. Um tecido bem fininho, de uma musselina, um crepe georgette, é um tecido fino assim, tá? Você pode fazer de viscose, do tecido que você tiver, de uma malha, tá? Você vai precisar de linha pra costura e agulha. Um isqueiro. No meu caso do isqueiro, eu usei pra fazer o acabamento aqui. Pra queimar, pra não deixar, não ficar cheio de fiapinhos, fiapos pelando aqui. Que mesmo na musselina, mesmo que você passe na cola, não vai fazer o acabamento que você deseja, tá bom? Se você quiser fazer o vestido pra você, minha dica é, compra mais ou menos duas vezes o comprimento que você deseja. Por exemplo, se eu quero que o meu vestido seja como esse, tomara que caia, e venha da altura de baixo dos braços até o joelho, eu vou medir e colocar duas vezes. Por quê? Porque como eu coloquei duas, dois saiotes, ou rifa, como a gente chama aqui. Eu coloquei um com o tamanho, esse aqui é maior, com seis centímetros, e coloquei o outro com quatro. Aí você pode colocar um de trinta e o outro de quatro, de vinte. Você vai resolver aí como é que você quer, tá certo? Você vai ter que flanzir eles, provavelmente um pedaço só inteiro. Não vai dar pra cortar um pedaço inteiro sozinho, como eu risquei aqui. E esse aqui você também não vai poder, porque ele vai ter um comprimento maior. O ideal é que o primeiro seja justo a medida do seu... O certo é que esse primeiro aqui seja justinho a medida do seu busto, a medida da largura e a altura. Eu aumentei mais meio centímetro aqui em cima, que eu li costura e aqui embaixo também, de um lado e outro, eu aumentei mais um centímetro, que também são minhas imagens de costura e acabamento. Dá, dá, afasta. Agora aqui minha gata me atrapalhando, gente. Fez aqui, pra fazer essa parte de ajuste aqui em cima, eu usei... Dá, dá, dá. Nessa parte aqui de cima, eu usei isso aqui, gente, é fio lasteque. Tá, ó. É um fio de... Esse fio aqui, ó, gente. Artado, que é um fio de elastec. O lasteque, tá? Eu usei ele, tá? Eu fiz o passador, fiz um alinhado, fiz a costura aqui, indo pra fazer o forro, do lado da frente. Fiz um alinhado aqui, passei ele aqui por dentro e arrematei dos dois lados. Aqui embaixo, mesma coisa, passei uma costura aqui e outra aqui. Eu já costurei nas laterais e eu vou usar esse lado aqui com mais vermelho pra fora, porque eu achei mais bonito, tá bom? Queimei aqui embaixo. Essa aqui é a minha margem de costura pra baixo, daqui pra baixo. Vou prestar o lasteque aqui dentro. Eu passei da seguinte forma, eu abri um buraquinho de um lado e do outro e fiz ele por dentro. Se você fizer, se você quiser fazer esse vestido pra você, você pode fazer... A minha máquina não senta o lasteque, agora é o que eu faço. Você pode fazer uma correntinha, como eu já expliquei aqui no canal antes, eu vou deixar o link aqui no cantinho. E você pode passar aqui dentro e arrematear dos dois laços que fica do mesmo jeito, vai dar um efeito maravilhoso. Fez o seu colete lá. Lembrando que lá no meu blog eu vou deixar por escrito como fazer esse vestido rapidinho, facinho, tá? Um vestido em dois palitos, muito fácil, pra quem tá aprendendo a costurar, tá bom? E esse aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma linhava aqui, vou flanzir essa parte e vou costurar aqui embaixo. Vou cortar todos os excessos que tiver, e esse aqui, gente, essa segunda tira, tem que ter exatamente o dobro dessa medida aqui. Com essa dobra aqui, tem exatamente a medida, o dobrado. Vou flanzir esse aqui e costurar aqui. Eu vou ver se eu consigo costurar, deixando essa parte aqui, assim, ó, pra cima, tá? Pra ficar meio flanzidinho, ficar sobrando um pouquinho pra cima. Vou tentar. Tá, se der certo, beleza, se não der, vamos fazer o quê? Mas o passo a passo com a foto da costura, eu vou deixar lá no meu blog, bem bonitinho pra vocês verem, tá certo? E é isso, se vocês gostaram, corre lá. Ai, esquecendo, gente. Pra barba, essa segunda aqui, eu vou deixar, a segunda tira, que é o primeiro barato de saia, eu deixei com 6 centímetros de altura, por 28 de largura. E essa outra aqui, eu coloquei com 4 centímetros de altura, por 44 de comprimento, tá certo? E você pode fazer a sua aí, costurar, escolha esse da sua preferência. Se quiser, pode enfeitar com fitas, fazer alcinha de fita, vai ficar bem legal. E se você quiser, você também pode fazer essa parte aqui de cima, deixando esse flanzidinho. É só você colocar, deixar um corte, cortar dos dois lados aqui, e deixar o lastex só na frente, não pra ajustar, mas pra flanzir mesmo. Eu quero que o meu fique retinho, porque o vestido é bem volumoso, e é isso. Pra o forro, eu vou fazer uma saia, eu não vou forrar essa parte de cima, e vou costurar ela rente aqui dentro, bem pezinho esse alinhavo aqui, pra ela ficar por baixo. Eu vou fazer um vídeo mostrando detalhe por detalhe, e posto lá no meu Instagram pra vocês conferirem, tá bom? É isso. Ah, se inscreve no canal, compartilha o vídeo nas suas redes sociais, e por favor, favorita os nossos vídeos. E não esquece de deixar um like caprichado. E até o próximo vídeo.